Alerta vídeo com mais dicas fofas do canal! Hey, censuradas! O vídeo de hoje tem um tema super especial. Séries com personagens LGBTs para assistirem família. Então pode chamar as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos. Quanto mais gente, melhor, né? Vamos lá! A primeira dica de hoje já chega quebrando barreiras por ser o primeiro programa da Disney com o personagem principal abertamente gay. E ele é simplesmente um jovem adolescente por volta dos seus 13 anos de idade. Essa comédia dramática, familiar e premiada conta a história de amadurecimento de Indy, uma garota que está tentando entender onde ela se encaixa. Quando sua irmã mais velha e de espírito livre retorna para casa com uma grande revelação, ela coloca a vida de Indy em um rumo desconhecido de autodescoberta. Ao longo do tempo, ela tenta se acostumar ao fato de que o inesperado, muitas vezes, é o que torna a vida melhor. Já o personagem gay é Cyrus, o melhor amigo da Indy. E ele é um fofo. Essa série se chama Andy Mack. Ela lançou em 2017, tem três temporadas e classificação livre. A próxima dica também é uma comédia dramática familiar. Afinal, não tem nada melhor do que tratar de temas sérios, com leveza e de uma forma divertida. Concordam? Esta série da Disney acompanha a rotina de Helena Caneiro Reed, uma garota cubana-americana que, aos seus 12 anos, sonha em se tornar a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Mas, enquanto isso não acontece, ela precisa lidar com as pressões comuns da adolescência, vivendo com sua mãe e seu irmão. Apesar de os protagonistas não serem LGBTs, alguns personagens coadjuvantes são. Como, por exemplo, um casal lésbico adulto e um garoto que está descobrindo a sua sexualidade. Além disso, o programa ganha muitos pontos positivos por representar populações marginalizadas, como LGBTs e latinas, por exemplo. E levantar pontos de discussão valiosos para as famílias. O show tem o nome de Diary of a Future President, ou em português, Diário de uma Futura Presidente. Sua estreia foi em 2020, então é uma dica super recente. E, ao que parece, ele está indo para a segunda temporada. Sua classificação não é recomendada para menores de 10 anos. E aí, você está curtindo minhas dicas? Se sim, eu te convido para dar um like nesse vídeo, porque me ajuda bastante. E também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, para todas as notificações, hein? Porque assim você vai garantir que todos os vídeos que eu trago aqui no canal, duas vezes por semana, sem falta, vão chegar até você, sempre com várias dicas LGBTs. Então já se inscreve aí, cara. Bom, agora eu tenho um pequeno bônus para a gente terminar bem esse vídeo. Se trata do primeiro programa do Disney Channel a apresentar um casal do mesmo sexo em tela em 2014. Ainda que não fossem personagens recorrentes. São elas Susan e Cheryl, mãe de uma criança amiga da família protagonista. A propósito, essa série é super fofa. E com certeza, se vocês assistirem pelo menos a um episódio, já vão se apaixonar. A trama acompanha o dia a dia de uma família que teve sua vida virada de cabeça para baixo, com a chegada de uma nova irmãzinha. A Charlotte, que tem seu apelido de Charlie. Esta sitcom se chama Good Luck Charlie, ou como conhecemos aqui no Brasil, Boa Sorte Charlie. Ela tem quatro temporadas que foram ao ar a partir de 2010 e sua classificação é livre. Bom, censuradas, essas foram as minhas recomendações de séries com personagens LGBTs para vocês assistirem em família. Lembrando que este aqui não é o primeiro vídeo sobre esse tema que eu trago para o canal, tá? Então se você quiser conferir as outras dicas, é só clicar aqui no card. Eu também publico dicas LGBTs diariamente lá no meu Instagram. Então sinta-se à vontade para me seguir por lá também, ok? E se você quiser me apoiar, basta fazer parte do meu clube. É só clicar no botão que está aqui embaixo, seja membro. Eu vou ficar super feliz, tá bom? E vocês também vão ganhar vários benefícios fazendo parte dele. É isso, um beijo e até logo.